Vai fazer? Vai fazer a promoção? Só os três dias que eu te falei. Mas vai fazer. Um kit. O que é um kit, o senhor? Protetor de cárter. Jogo de tapetes. Jogo de frizz. Vai fazer. Pra qualquer carro da linha Ford. Qualquer carro da linha Ford? Qualquer carro da linha Ford. Promoção da sobreviga. É isso mesmo que você ouviu. A gente negociando aqui pra você ter um brinde muito especial além da condição de pagamento. Tem planos aqui zero de entrada. Temos planos zero de entrada. Temos planos especial pro Ford Car. Que a gente já vai falar. Queria dizer o seguinte. Você tem um seminovo aí que é um zero quilômetro da linha Ford? Pode trazer aqui porque tem negócio. Vem conversar com ele. Tem negócio muito bom aqui. No ano de 24 meses você pegou a Ford Car zero de quilômetro. Entrada mais R$ 24,280. Não era pra falar. Taxa de juros é baixíssimo. Tá bom. Então repete. Como é que é? Uma entrada. Uma entrada mais R$ 24,280. Fixas. Taxa. 1,48. Ao mês. Fixa. Fixas. Pro Ford Car. Dá pra acreditar? Então faz o seguinte. Vem pra cá. Traz seu seminovo carro de crédito. E pedido. Troca de... Troca com troco que vocês têm também. Troca com troco. O que mais? E aí o kit. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Você vai continuar olhando nesse carro? Nessa promoção uma entrada mais R$ 24,280. Você vai levar o kit. Que é o que a gente estava discutindo no começo. Que é o... Isso. Jogo de priso. É. Jogo de tapete. É. Improjetor de carga. Pra esse carro. Pro porto de carro. Pra todos os outros que... Também mesmo kit. Também. Também. Você faz isso? Faz mesmo? Também na promoção. Homem é bom de negócio, hein? É bom de negócio. Quer promoção melhor que essa? Então vem aqui negociar com ele. Aí isso depende de você. E você não pode esquecer de falar também da promoção? Da promoção? Sem entrada. Sem entrada. Também tem promoção. Zero de entrada? Zero de entrada. Tem Corriê? Tem o Caíma de que ele também tem promoção especial. Quer dizer, Ford Escort. Todas as picapes. Picape Ranger. Picape F250. Vamos fazer o suspense e convidar o pessoal pra vir pra cá. De segunda a sexta-feira? Das oito às dezoito. Sábado e domingo? Das nove às dezoito. Também. Também. Sábado e domingo? Sábado e domingo. Aqui é? Avenida Ricardo Jaffé, 1283. Telefone? Sonervig. Telefone 61600. Sonervig. Vem.